Fala galera, hoje vou ensinar como pegar o melhor cavalo do jogo, o Missouri Foxtrotter. Para começar vamos vir nessa localização aqui, que é a primeira missão do Albert Mason. É uma missão bem fácil de completar. Após completarmos ela, vamos ter que fazer um acampamento e dormir umas 5 vezes para aparecer a segunda missão. Depois de dormir, ela vai aparecer aqui nessa localização. Perto de Wall Station, eu não vou mostrar como que faz essa missão senão o vídeo fica muito longo. Após fazer ela, faça outro acampamento e durma de novo e a terceira missão vai aparecer aqui perto do Emerald Ranch. Vamos iniciar a missão e ir atrás dos cavalos. E aí 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 Ali está o nosso Missouri, muito top ele. E aí 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 Nós vamos levar eles para o Mason e vamos ter que ser rápidos. Teve um ali que ficou para trás. Agora vamos ter que chegar no Mason antes dos cavalos. Agora vamos descer rápido do cavalo e iniciar a Kutsini. Agora vamos pular a Kutsini e subir rápido no nosso cavalo. Agora vamos correr nessa direção que os cavalos fugiram. Agora vamos correr nessa direção que os cavalos fugiram. Aqui está ele. Agora vamos correr atrás dele e pular em cima dele. Lembrando que não dá para subir nele de outro jeito. Só pulando do seu cavalo nele. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Finalmente consegui galera. E aí E aí E aí E aí E aí Agora é só colocar ele no estábulo e depois colocar a sela nele. Agora, quando sairmos, o cavalo já é nosso. Só que quando a gente descer dele, não vai dar para subir de novo. Mas para resolver isso é fácil. É só vir em história e salvar o jogo e depois vamos carregar o jogo. Lembrando que é bom vocês desativarem o salvamento automático para não dar nenhum bug. Pronto, aqui está nosso cavalo. Então é isso galera, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, comentem. Obrigado por assistir e se inscreva no meu canal. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal.